Olha, aqui tem o barril, você pega um frasco desse daqui, ó, e você vem aqui e enche de vinho, o litro 1,65, aqui 6 e pouco, 1,58, cara, é muito barato, você chega com o frasquinho aqui embaixo, enche e simplesmente fala lá na frente qual que você tá levando, rapaz, é na base da confiança também. Oi, pra você que não nos conhece, eu sou o Alex Luba, moramos na Suíça e mostramos através da nossa vida um pouquinho dessa Espanha pra vocês. Não acordamos aqui, mas chegamos cedo justamente pra pegar esse estacionamento aqui, que é muito bem concorrido, cara, olha, do ladinho da praia, já pegamos solzinho ali, foi tudo de bom, tomamos até café da manhã ali. Quem acompanhou no Instagram viu tudo, né, então aí, ó, você que não acompanha no Instagram, você tá perdendo muita coisa que a gente não mostra aqui no YouTube. Hoje pela primeira vez vamos almoçar, de todo tempo que a gente tá aqui na Espanha é a primeira vez que a gente vai sair no meio-dia pra almoçar, porque até então a gente guardava sempre espaço pra comer de noite, mas como hoje a gente tem outros planos e tal, então hoje vai ser almoço. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo, nós da família Luba adoraríamos que você também fizesse parte dela, curtisse um pouquinho esse sol maravilhoso junto com a gente. Se não for inscrito é só se inscrever nesse botãozinho vermelho aqui, porque tem que vir aqui e pedir isso pra vocês nesse calor, é um suador. A gente não tava pagando nada pra estacionamento até chegar aqui, ó, bem na beirinha da praia. Aqui custa 1 euro para 1 hora, ou seja, cada 1 hora você tem que pagar 1 euro. E o máximo que você pode é 3 horas, depois você tem que vir e pagar de novo. Ele imprime o ticket, você coloca lá no carro e nós temos tempo até 14h58. Não tem um vídeo que a gente não esteja começando, que a gente está a caminho do restaurante, você notou? Tem que ter comida. Tem que ter comida e jogo, a gente viaja pra comer, cara, e pra tentar pegar um pouquinho de sal, o tubarão branco. Estamos passando aqui nos bequinhos, porque a gente olhou no mapa aqui, tem um restaurante que tem umas estrelas a mais do que os outros, ou seja, ele tem 4.7. Tem outro também do lado, 4.3, então acho que deve ser uma boa opção pra nós. Uma ideia pra você aí que tá na beira do mar e não quer gastar muito na fachada, dá uma voltinha na praia, cara, olha. Você já vai fazer a sua fachada grátis. 12h90 de entrada aqui, ó, nosso pratinho vai ser Lulas e eu vou pegar depois esse daqui, ó, que é o prato principal. Bora, amor, prova aí, tem cebola. Você não curte muito, mas você vai gostar disso. Eu acho que você vai. Magali, com dois dias, meu já tá pretinha. Eu vou ter que ficar dois meses aqui pra chegar na metade disso. Olá, um, dois, três. Delícia? Delícia? Fora o gosto da cebola no prato. Hum, é bom, e esse daqui ainda é cruz, sabe? Não foi cozido, cruzado. Tô com medo. Ei, cowboy, boiade. Hum, gostou, viu? Muito bom. Diga-me, o que vai comer? Então, eu tô adorando essas azeitonas porque elas são docinhas. A esposa já gosta da azeitona mais amarguinha, né? Não, eu gosto mais salgada. Azedinha também. Na verdade, essa tá melhor do que a gente pegou outra, porque essa vem com caroço e não um negócio que eles botam dentro que... Sei lá. Ah, onde tinha pimenta dentro. Pimenta. É. Eu gostaria que tivesse pimenta docinha assim, ó. Hum, muito bom. Vamos observar, muito interessante. Cardápio com foto, ganha. Não tem jeito. Se você tem um estabelecimento, um restaurante, bote foto no cardápio. Principalmente na área de turista. Nossa, gente, é tipo, é outro nível. A gente tava no restaurante da frente analisando e só tinha os nomes. Aí eu falei pro Alex, ó, aqui na frente tem foto. Vimos a foto, olhamos aqui o que você come pelos olhos, pra você ver o que tem. É top. Gente, essa é a maionese mais gostosa que eu já provei na vida. Chegou o pão, eu já falei, vamos usar maionese. Maionese com pão. Será que tem que misturar? Porque tá com cor diferente. Mistura, talvez? E a gente comprou ela até no mercado, de tão gostosa que ela é. A gente comeu até no café da manhã, com um pãozinho assim, ó. Ele já avisou que... Vale. Mas não tem problema não. Aqui você também vai comer, eu também, então cada um aguenta, né? Eita. Chegou nosso... Você comeu o platinho ou vai picar direto? Não, não está bem assim, graças. Eu não le pongo limão. Não? Por quê? Porque está mais cortante. Eu pongo um com o normal, cuidado com que é caliente, hein? Prova um assim e prova outro com limão. Eu prefiro assim. Se está crocante, está bem, então se não necessita. Por isso que eu digo, se tem limão, ele se vai... Prova aí, mano. Todo para dentro, não há problema. Hum. Tá bom? Muito bom. Muito bom. Hum, está mais crocante. Hum. Acho que essa é a questão aí também, então. Lembra? Cara, eu falo disso daqui sempre para Magali, eu como isso aqui na Grécia é muito bom, crocante. Eles têm que fritar bastante para ficar crocante, assim. E aquele, o primeiro que nós comemos não estava crocante, lembra, vida? Agora está, né? Hum, ele até recomendou não colocar limão. Mas está tão crocante que ele realmente não precisa. Porque é isso, não tirar crocante se colocar o limão. E se encotar aqui, está salgado. Acredito. Positivo. Continua conversando, que erro. Não, eu não vou, não. Eu estou de boca abrida. Quão bom foi essa comida. Até rimou. E isso que é só a entrada, né? Como diz a minha esposa. Cara, essa maionese é muito boa. Ela combina com tudo, cara. E não é tão do restaurante que eles estão dando, não. O primeiro restaurante eles deram com um pãozinho fresco e a maionese. Só o pão e a maionese já era. Hoje eu peguei aqui duas postas de peixe. Uma saladinha, porque a entrada já foi bacana demais. Nem precisa muito depois o prato principal. A esposa pegou aqui, ó, uma mistequinha. Está com uma cara muito boa também. Eu estava aqui comendo e pensando no seguinte. Tem gente que não gosta de fazer férias. Tem gente que não curte, tipo, viajar e nada. Eu me pergunto, como isso é possível, cara? Porque por mim eu viveria viajando, comendo comida boa, assim. Hum, comida sensacional, provando as comidas de tudo quanto é país. Nossa, amor, imagina nós naqueles países asiáticos, como é que seria? Comendo uns grilos, né, amor? Grilo, escorpião, tudo que tem direito, sabe? É, está na lista dos desejos. Não comer os grilos, né? É, mas... Mas ir para os países asiáticos. Mas nós vamos provar, com certeza. Já provamos tanta coisa, né? Eu já acabei, tem uma meia hora, né? Mas a esposa come direitinho, daquela maneira que é o certo. Né? Mas come mais do que eu. Eu te dei o meu pedaço da minha carne, ó, o osso aqui, ó. Que eu comi e dei o resto para a minha esposa. Quanto você acha que vai dar a conta? 40. 40? Eu acho que vai dar 47. Quem acertar ou quem chegar mais perto, paga a conta. Fechado? Fechado. Tá bom. 12 segundos depois... E aí, quanto deu a conta, vida? 55 e 20. Eu falei 47, você passou longe. Então... 40. Perdi. Né? Por isso que eu paguei a conta. A conta vem num copo. Nossa. Mereceu corjeta? Mereceu e vai ganhar. Porque o atendimento dele ganhando separado. E quem não tem bom atendimento? Para a gente. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Porque eu te dou isso. Porque eu tenho... Mere como eu tenho o dedo. Ah, tá bom. Estava tudo muito bom. Eu dormindo há duas semanas. Eu dormi. Por a noite, eu dormi na noite. Estava desfiei. Estava louco. Eu dormi. E quando eu ven para trás, eu me agarro. E com a mão. PAM! Estava trabalhando muito. Estava trabalhando muito bom. Estava trabalhando muito bom. Mas depois eu tenho quatro pequenas meses de vacaciones. Noviembre, dezembro, dezembro e dezembro. António é livre. Ah, muito bom. E este ano eu vou à Bali, em Indonesia. Ah, muito bom. Boas vacaciones. Obrigado. Adiós. Atendimento... Ótimo. Comida ótima. Você precisa mais o quê? Mais dinheiro para poder viajar. Ai, que delícia. O ar do Lubarrom ligado aqui, gente. Agora a gente decidiu dar um rolezinho no shopping de viajantes, que é o supermercado. Vamos lá ver se os preços realmente são bons como aqui fora. É porque a gente foi num mercadinho aqui e o preço estava legal. Então acho que nesse daí deve ser melhor ainda. A gente vai no Carrefour. Tem no Brasil, né, vida? Sim. Carrefour. Tudo bem. Tô bem, e você? Já achamos um pão aqui, ó. Um e oitenta e cinco, dois. A gente coloca no forno e já era. A gente sai da Suíça, mas a Suíça não sai da gente. Achei o meu café preferido, cara. Só que é de outra marca aqui. Esperamos que seja tão bom quanto. Mano do céu, olha essa bisteca aqui. Olha quanto que tá. Dezessete e noventa, a vida vem oitocentos gramas. Nossa, amor. Que vontade de elevar a vida. Olha aquela outra aqui. A gente fazia. Ai, deixa eu ver se eles vão levar. Essa aí tá maior. A gente fazia. Amor, nós temos a Gril, você tá ligado, né? Tem? Tem. A gente vai achar um lugarzinho. Esse daqui talvez pra amanhã. É uma boa ideia. Vamos ver se achamos. Mas aqui tá vinte e dois e noventa. Entrecorte de anhojo, anhojo. Quanto que tá só esse pedaço aqui? Cinco e pouco. Ah, então vale mais a pena dois desse daqui. E mais um já era, vida. Olha o que é essa. Nossa, eu tô gostando das coisas das carnes aqui, cara. Eu sei que convertendo dá um monte. Cinco e setenta euros dá um monte. Mas lembrando. A gente ganha dinheiro na Europa. A gente gasta na Europa. Então... Entrecorte de... Não sei o que. Hummm. Que isso? Quanto que tá esse daí, vida? Um letão de vacuna. Hummm. Parece o que nós comemos hoje mesmo. 17,90 kg. Pega. Um desse daqui e mais um vida. E já era. Mais um pau, é desse? Pode ser um desse daí mesmo. Olha essas costelinhas, cara. Nossa, a gente só fala de comida, vida. Isso que acabam de sair do restaurante. Quatro e setenta aqui. Tudo isso daqui. Tem uma coisa que eu quero comprar no final do ano que eu já falei pra Magali. Dá uma olhada, amor. Ah, isso aqui é de porco negro. Ah, é porco negro. Javali? Javali. Ah, carne de javali. A média lá na Suíça é uns cento e oitenta francos desse daqui, ó. Quanto que tá aqui, amor? Então não vamos comprar nada. Quando eu dei o bolo na Magali, eu dei o bolo na Magali por causa de uma perna dessa, cara. Eu fui trocada por causa de uma perna de rabo. Quarenta e cinco euros, vida. Nossa, na Suíça é três vezes mais esse preço. Não, mas esse aqui é o ramon? Sim, é o ramon. Não, acho que é o porco. Sim, mas todos são de porco, meu anjo. Daí, gente, se você não sabe o que tem aqui dentro e você tá molhando, vem essa carne aqui, ó. Tá vendo? Ó. Daí vem essa carne dentro. Primeiro você tem que tirar um pouco a gordura toda com uma faca especial. E daí já era. Quarenta e cinco euros, eu tô de cara. Olha aqui, ó. Vem mais dela, ó. Tudo isso daqui vem dentro daquela perna ali. Final do ano, me aguardo. Se tem alguém vindo da Espanha pra Suíça, final do ano leva um desse pra nós. Eu, sinceramente, nunca vi um carrinho desse daqui, ó. Não tá parecendo um carrinho pra minha esposa, todo pequenininha, ó. Né? Comida curtinho. Gostei, eu já vi de longe, falei, ai, temos reduzido. Né? Reduzido. E não faz barulho, isso é uma delícia também. Gelatina. Gelatina? Quem que compra gelatina pra comer? Nós. Eu. A gente gosta. 59 centavos. Tudo isso? Que lindo os pais. Eu não sei se vocês ficam tão felizes quanto a gente quando entram no supermercado. É shopping de viajante mesmo. Pra gente, esse daqui é um parque de diversões. Olha, cara, 7,99 a camiseta. Isso, quebra tudo. Eu acho que tá muito barato. Tá um bom preço. Tô gostando daqui. Eu acho que a gente tá precisando de uma frigideira dessa. A gente tem estilo assim, desse tamanho, mas a gente não tem desse tamanho aqui, ó. Tá 26 euros, cara. Tá um preço legal. Mas, né, estamos de férias e deixe quieto. Deixa pras próximas férias. Eu não sei se tem no Brasil esse modo de levar duas cocas assim, ó. Você leva elas já juntos. Hã? Tem, amor? Eu não lembro. Diferentão, né? Tá 3,24, duas. Cadeiras pro jardim, a sacada. Olha, 21 euros. É um bom preço, cara. Legal. Essa daqui tá por quanto? Não sei. Não tem preço. Não mostro o preço. Tem umas coisas que não tem preço, gente. Daí fica difícil. Cadê os Nutelero? Olha aqui, ó. Um pote de 350 gramas por 3,19. Na promoção até o final do dia. Passou do final do dia, continuará 3,19. Meu, olha o sacão aqui do cereal por 1,35. Meu Deus do céu. Claro que tem mais caro, digamos assim, ó. 2,45, 3,89, 3,20, 2,99, 2,99. É muito bom preço. E os suizinhos que chegam aqui querem comprar chocolate juízo. Como assim? Ah, amor. É menor esse desse tamanho. Não tem lá na Suíça, não. Olha a lata. Mas é só a lata ou tá cheio? Tá cheio. Não achei. Tá 10,8,65. A Bisterda. Que legal. Gostei. Tem o Rafaela aqui, ó. Que a minha sogrinha ama. Isso aqui é uma delícia. Olha, aqui tem o barril. Você pega um frasco desse daqui, ó. E você vem aqui e enche de vinho. O litro 1,65. Aqui 6 e pouco, 1,58. Cara, é muito barato. Você chega com o frasquinho aqui embaixo, enche e simplesmente fala lá na frente qual que você tá levando. Rapaz, é na base da confiança também. Naturalmente, se a gente mostrasse o mercado todo pra vocês, a gente ia fazer um podcast dentro do mercado mostrando, né? Porque tem muita coisa legal. Pra gente é muito divertido entrar no mercado. Essa sacola aqui de tudo deu 61 euros, né? 60 euros e 33 cêntimos. É um bom preço, porque compram bastante coisa. Até lembrancinha pros parentes. Não vou mostrar, né? Porque é lembrancinha. Então não dá pra mostrar porque senão eles vão ver antes de ganhar. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like também, porque é muito importante pra mostrar que vocês estão gostando. curtindo esses vídeos e que vocês querem muito mais ainda da família Luba por aqui. E a gente se vê... No próximo Valé! Tchau!